Sei que a vida aqui tem momentos cruéis Sinto a ferir meus pés O caminho a seguir Sei que a luta é constante Mas eu vou confiante Pois serei triunfante Quando entrar no povo Eu sei que a vida vai chorar Milhares de espinhos vem sangrar Porém mais vistosas Bem milhões de rosas A minha jornada perfumar Porém mais vistosas Bem milhões de rosas A minha jornada perfumar Sei que a vida aqui É peleja sem fim Mas Deus cuida de mim Pra que desesperar Sei que o mundo procura Só me dá amarguras Mas Jesus com ternura Me conduz ao meu lar Eu sei que a vida vai chorar Eu sei que a vida vai chorar Minha jornada perfumar Porém mais vistosas Bem milhões de rosas A minha jornada perfumar Tristezas Tristezas deste mundo Não me abalam Cristo me alegra Cristo me garante A vitória É um lar chamado Canaã 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 Cidade santa Que Jesus me prometeu Canaã 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 Eu vou morar pra sempre com meu Deus Se aqui não tenho belas casas Se aqui não tenho belas casas Haverá um novo amanhã Não quero brilhezas deste mundo Meu tesouro é Cristo e Canaã 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 Cidade santa Que Jesus me prometeu Canaã 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 Eu vou morar pra sempre com meu Deus O crente fiel não desespera Sua esperança Sua esperança não é pão Com certeza e alegria espera A viagem para Canaã A viagem para Canaã 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 Cidade santa Que Jesus me prometeu Canaã 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 Eu vou morar pra sempre com meu Deus Eu vou morar pra sempre com meu Deus Eu vou morar pra sempre com meu Deus Israel estava em guerra Josué o conduzia Com desejo de lutar Mas havia um problema Estava entardecendo A noite ia chegar Josué pensou um pouco Tinha que achar um meio De vencer os amorreus Ele parou o sol e lua A vitória então foi sua Ele disse glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Restaurou a minha vida Que eu pensava estar perdida Não me deixará jamais Ele é o último e primeiro Ele é o Deus verdadeiro Grandes coisas ele faz Ele é o Deus verdadeiro Ele é o Deus verdadeiro Ele é o Deus verdadeiro Grandes coisas ele faz Eliseu um certo dia Encontrou a Tsunamita Com tristeza em seu olhar Ao dizer vai tudo bem Seu coração chorava muito Pelo filho que morreu Eliseu foi ao menino Confiando no Deus forte Que jamais esquece o Espírito Fez uma oração bela Devolveu o filho dela E depois disse glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Restaurou a minha vida Eu pensava estar perdida Não me deixará jamais Ele é o último e primeiro Ele é o Deus verdadeiro Grandes coisas Ele faz Ele é o último e primeiro Ele é o Deus verdadeiro Grandes coisas Ele faz Olhar de Cristo Mestre É tão puro Que mesmo no escuro Faz luzir o meu viver E penetra em profundo Em meu ser assim E vê nascer em mim A paz que eu tanto Ao mexer E essa luz bendita e inalterável Se mantém no seu brilhar Nos meus olhos ela vai sempre estar E a iluminar Pois faz o Deus Vai me esquivar Pois faz os maus Digo eu se descobri Desta luz Se a escuridão da noite Me persegue Querendo assombrar a paz Que reina em meu viver Imediatamente ergo Imediatamente ergo Pois meus olhos Pois meus olhos Ao céu de onde Cristo faz de si Meu caminhar E essa luz E essa luz bendita e inalterável Se mantém no seu brilhar Nos meus olhos ela vai sempre estar E a iluminar Pois faz o Deus Vai me esquivar Pois faz os maus Digo eu sei que eu brilho Desta luz Vivo eu sei que eu brilho Desta luz Vivo eu sei que eu brilho Desta luz Existe no meu peito Um impulso que me leva A ter uma esperança dentro em mim Ter dias mais felizes Mais cheios de amor E nele não teremos Mais tristeza ou mesmo amor Embora até pareça Com uma ilusão Mas sinto em minha alma Como grande explosão Que reina e sento sempre Não sei mesmo como é Só sei que faz maior A minha fé E quando vem as luzes Eu fico a pelejar Eu toco os meus joelhos A orar Eu ouço lá do alto Uma forte voz pra dar Dizendo estou contigo Só precisas me buscar Mais forte eu agradeço Mais forte eu agradeço Ao ver a grande luz Por ter um companheiro Como tu ó meu Jesus Que sempre estás comigo Aonde eu estiver Fazendo assim maior A minha fé O que há dentro Em meu peito Eu posso explicar É o poder É o poder que Deus tem pra mudar Pra transformar as vidas Mudar cada viver Deus manda seu Espírito Fortalece cada ser Você se sente forte Se sente um vencedor Maior que seja a luta Pior que seja a dor Você vence cantando Mais alto que puder Agradecendo a Deus A sua fé Senhor socorre a quem sofre agora E não vê a hora de cessar A dor Quem não vislumbra Nenhuma saída E na sua vida Não conhece o amor Só ocorre aquele que se vê perdido E desilugido Já não quer viver O sofrimento é fardo pesado E está cansado de tanto sofrer Ouve Senhor, ouve Senhor O que eu peço Ouve Senhor, ouve Senhor O que eu peço, ouve Senhor Enxuga o pranto De quem muito chora E renova agora todo o vigor De quem sucumbe ante a indiferença E renova a crença no valor do amor Levanta o ânimo do abatido Que quase vencido não pode lutar E dá ao triste toda a alegria E dá ao triste toda a alegria Faz um novo dia logo despontar Ouve Senhor, ouve Senhor O que eu peço, ouve Senhor Ouve Senhor, ouve Senhor O que eu peço, ouve Senhor Aumenta a fé em quem quase não tem E também não vê alguma solução Pois envolvida em mais de mil problemas Tem nos seus dilemas só decepção Que a solução que há em Jesus Cristo Faça tudo isso desaparecer No coração onde há desesperança Haja confiança e o dom de crer Ouve Senhor, ouve Senhor O que eu peço, ouve Senhor Ouve Senhor, ouve Senhor O que eu peço, ouve Senhor Quantas vezes chorei sem consolador Quantas vezes andei sem ter onde ir Quantas vezes sofri sem ter um alívio Minha vida era só desamor Quantas vezes quis encontrar um abrigo Quis fugir do perigo, eu queria escapar Quantas vezes eu procurei um amigo Mas somente Jesus quis me ajudar Só em Ti, Jesus, quero confiar És o meu refúgio celestial Pode vir a tormenta e sofrer ser igual Meu refúgio és tu no dia do mal Meu refúgio és tu no dia do mal Quantas vezes choras, nem sabes porquê Quantas vezes andas, nem sabes pra quê Quantas vezes sofres, ninguém te consola Quantas vezes sentes faltas de amor Quantas vezes buscas refúgio seguro Querem sair do escuro Querem sair do escuro, se querem fugir Pode vir a tormenta e sofrer ser igual Meu refúgio és tu no dia do mal 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 Pra todo problema a solução existe Deus é alegria para o homem triste Deus é o companheiro para a solidão Para o pecador existe a salvação Teu problema se resolve Para isto te apresento Deus No poder de Deus te envolve Deus é a solução para os problemas Deus Para a tempestade temos a bonança No teres co 낮 sneeze No erro é a propuser Deus é o consolo em paz Deus é o companheiro No trezo para a 파� surva Não pague Esse professor mas se você ama Para a mentira tem troubles Deus é o impedimento Deus é a solução para os problemas Do drama зас nuvem Deus é a solução para os problemas Para isso te apresento Deus Deus é a solução para os copinais Deus é a solução para os copinais Deus é a solução para os copinais Deus Esta vida passageira Num instante vem e vai A palavra é verdadeira Vem de Deus o nosso Pai Todo homem é vaidade Todo tem o seu final Mas o crente na verdade Tem a vida eternal O cristão não morre nunca Sua vida não tem fim É promessa de Jesus Que uma vez falou assim Para ter a vida eterna Pra viver pra sempre sim Para ter feliz descanso É preciso crer em mim Esta vida passageira Esta vida passageira Num instante vem e vai A palavra é verdade Vem de Deus o nosso Pai Todo homem é o nosso Pai Todo homem é vaidade Tudo tem o seu final Mas o cristão é o nosso Pai Mas o crente na verdade Tem a vida eterna Tem a vida eterna O cristão não morre nunca O cristão não morre nunca Sua vida não tem fim Sua vida não tem fim Para ter feliz descanso É preciso crer em mim Amanheceu Um novo dia chegou Um novo dia chegou Meu coração se alegrou Por mais um dia de vida Por que? Por mais esta bênção de Deus Alegra os dias meus Tanto alegria contida Amanheceu Eu podia agradecer E conseguir compreender Que de nada mereço E assim, por nada eu merecer É que eu posso dizer Que tudo a Deus agradeço Anoiteceu e mais um dia acabou Meu coração se alegrou Pois compreendi na verdade Que Deus, mais uma bênção me deu Pois quando anoiteceu Sentir a sua bondade Aquele que pode um dia viver Não poderá esquecer Que tudo pertence a Deus Meus dias que ainda aqui vivem Sei que de Deus eu terei Pois mesmo os cuidados de Deus Para o céu eu daqui vou marchando Atravessando este mundo cruel Muitas coisas este mundo oferece E não são do agrado de Deus Com Jesus ao meu lado conseguindo Confiando e seguro em suas mãos Pela fecha estou vendo a cidade A cidade pra onde eu irei Pela fecha estou vendo a cidade A cidade pra onde irei Que beleza É a cidade É a cidade A cidade pra onde irei Que beleza É a cidade A cidade pra onde irei É tão bela que não tem igual As ruas são todas de ouro E os muros são de cristal Para chegar Para chegar Nesta cidade É preciso ser cristão Tem que teres Salve o coração A Jesus que por ti já sofreu Tem que teres Salve o coração A Jesus que por ti já sofreu Que beleza É a cidade A cidade pra onde irei Que beleza É a cidade A cidade pra onde irei